Bate, bate, bate coração Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água Rolando, molhando o meu rosto, de tanto desgosto, me causando uma água Mas meu coração só tem amor, amor de veras mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado, a não ter direito Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tudo, bate coração, teu novo de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água Rolando, molhando meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoa Mas meu coração só tem amor, amor, tiveras mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer Música